Música Olha lá Olha que decadência Olha lá Vai tomar no cu E não é canador agora Olha aqui É canador Ai boca de esgoto Vitor desgraçado Olha lá Caralho mano, bagulho tem mais gesto do que barato Olha Um tanto de tijolo Aqui na nossa frente Olha ali Vou chegar jogando helicóptero Eu vou chegar igual o Taimaní Arte Vocês sabem que é a história do arte né Um dos maiores farmadeiros que a Senegal já teve Nesse mundo velho aí Um dos maiores farmadeiros que já teve O Arte jogava numa tribo Lá no Valgueiro Aí farmava pra caralho Jogava lá na tribo dele Aí os meninos um dia foram lá E passaram o peru na tribo dele E falou Ei, quer recrutamento filha da puta Aí lá não, não, beleza eu quero Olha É um recrutamento agressivo Tá ligado É agressivo É ué Não quer jogar com a gente Não vai jogar com a sua tribo também não Por quê? Porque você não tem mais tribo Surprise Quem? Quem? Que tesão mano Nossa que tesão Que ai gente Passou do limite aqui Passou 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 Do limite Que ai Ó Vá pra puta que lhe pariu caralho Ah conversar fiado lá na casa do caralho Aí desce esse morro aí Vê se Vê se eu tô lá embaixo Sou loboticho caralho Vá pro quinto dos infernos Eu sei essa porra dessa opinião sua Sou loboticho caralho A lagartixa escolhida Eu sou meio lagartixa Meio dragão Com a conversão fiado com porra de ser humano Filha da puta rapaz Vá pro quinto dos infernos Inferno Vá pro quinto dos infernos Vá pro quinto dos infernos E aí Vá pro quinto dos infernos